Os seres humanos, como espécie, fazem parte da ordem dos primatas e compartilham um ancestral comum com outros primatas, como macacos e chimpanzés. A evolução dos primeiros hominídeos, ancestrais dos humanos, começou há cerca de 7 a 10 milhões de anos. Uma das primeiras espécies do gênero homo a aparecer foi o homo habilis, que surgiu aproximadamente há 2,3 milhões de anos. Esses hominídeos eram capazes de fabricar ferramentas de pedra. O homo erectus, que surgiu há cerca de 1,9 milhão de anos, foi uma espécie que se espalhou para fora da África e utilizou ferramentas mais avançadas, além de ser um dos primeiros a controlar o fogo. O homo sapiens, nossa espécie, surgiu há aproximadamente 300 mil anos na África. Características-chave que nos distinguem incluem a capacidade de linguagem complexa, desenvolvimento de sociedades complexas e cultura. Os homo sapiens começaram a migrar para outras partes do mundo há cerca de 70 mil anos, estabelecendo-se em diferentes regiões e desenvolvendo adaptações culturais e físicas para sobreviver em ambientes variados.